agachamento pirâmide truncada e crescente esse método consiste em realizar uma série com o número de repetições proposto depois dar um intervalo entre a série aumentar a intensidade e diminuir o número de repetições e após outro intervalo aumentar a intensidade e diminuir o número de repetições novamente nesse exemplo foram realizadas três séries da seguinte forma 12 10 e 8 repetições máximas com intervalos de 45 segundos entre elas além disso a cada série houve aumento de cinco por cento na quilagem e aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.